Que pra eu tocar o arpejo do Bach, aí realmente eu fui limitado, eu queria subir um tom, aí usei o capotracho pra poder subir, pra não perder o arpejo, né? Essa música, ela tem um pianista chamado Gabriel Victor, que hoje não é mais pianista, ele estudou muitos anos em Nova York, que hoje em dia ele é um pesquisador de ciência em Nova York, cientista de ponto, inclusive foi citado no Prêmio Nobel agora recentemente, ele tá numa equipe muito avançada lá, o Gabriel é um grande músico e adora bar. Então um dia ele tava na minha casa e ele sentou e sempre tocava bar. Aí ele começou a tocar esse estudo do bar, que é uma coisa assim, tu mandava, coisa rapidíssima assim, né? Aí ele tocou aquele ouvinte e saiu. Não, tudo bem, não te preocupa, não deixa. Eu tô acostumado a sofrer, a música popular é isso mesmo. Se fosse lá no pessoal da música clássica, tava tudo funcionando. Fica tranquilo. A gente fez um show em Paris agora, duas semanas atrás. Aí, pô, fomos tocar numa casa de jazz em Paris, as mais importantes, lotado, muito bom, tudo. Pior som de toda a minha vida, nem é a carreira, nem é nada, toda a vida. Pior do gravadorzinho que eu tinha no meu quarto lá em Peláusco, quando eu tinha 10 anos. Coisa mais medonha, então eu tô descolado, não te preocupa. Nas circunstâncias mais difíceis eu já encontrei coisas piores. Bom, não esqueci o que eu tava falando. Ah, do baixo. Ele toca isso pra mim muito lento. Aí tocou. Aí tocou isso aqui basicamente. Você vê que o baixo continua sempre, né? Agora mudou o baixo. Certo? Barra. Negócio incrível, né? Você vê que não para nunca, vai indo, né? É um mar, né? Aliás, a minha filha agora fez um... Aquela moça bonita lá atrás fez um trabalho lá no Estúdio de Arte, se formou agora. Não é propaganda da minha filha, mas é porque é que eu falei, é um mar, né? E ela fez um trabalho sobre a estareação do Goldberg, fez um filme lindíssimo. E ela fez um trabalho, e o trabalho dela se chamava Riacho. E era isso. E barra significaria riacho, né? Uma das possíveis significadas da palavra barra em português. Então é uma coisa que realmente flui, é uma água que flui. E barra é verde como uma água que flui. E já esqueci o que eu estava falando. Ah, não. Aí eu pedi para o Gabriel, então, por favor, grava para mim isso. Aí eu gravei, fiquei com essa gravação dele tocando isso, né? Aí o que eu fiz? Eu botava uns fones de ouvido em casa, quando saía todo mundo para trabalhar, pela em casa, é assim, a minha... Nós tivemos agora uma senhora que foi trabalhar lá recentemente, ela chegou, a minha mulher disse para ela, já estou falando outra coisa. Minha mulher disse para ela, assim, olha, aqui em casa o sistema não é muito comum, assim, porque meu marido não tem um trabalho convencional. Ele é artista. Então, ele não sai todos os dias de manhã para trabalhar. Aí a gente falou, então, eu sou professor universitário, eu sim, mas agora eu estou de férias, quando começar. Aí tudo bem, ela entendeu. Aí quando começaram as aulas, a minha mulher se levantava, sei lá, seis, sete horas para ir para a faculdade e tal, e eu ficava, né? Porque o composto popular precisa descansar muito de manhã. Aí ela começou a ficar invocada com aquele negócio. Aí um dia ela não se aguentou e perguntou para a minha mulher, assim, a senhora é professora, então? Ela disse, sim, sou professora. E ele? Eu chamava de ele. Era uma entidade. E ele? Não trabalha? Aí a mulher, não, não, não trabalha, ele é artista. Quando o pessoal todo ia para trabalhar, eu ficava sem fazer nada em casa, ouvindo o bar, caminhando com o meu cachorro sempre atrás de mim, de um lado para o outro, dentro da casa, e ouvindo essa música. Então, foi uma experiência muito interessante para mim, uma coisa que eu nunca tinha feito, que era botar uma melodia em bar, né? Não é qualquer coisa. Bar é a música, vamos combinar que ele é a música. Todos nós estamos aí correndo atrás, vamos dizer assim, não sei lá. E foi uma experiência espetacular para mim, porque eu não queria, eu não queria, não devia, nem podia mexer em nada da harmonia dele, da música dele. Quer dizer, a sequência do prelúdio dele é essa. Então, eu tenho que criar uma melodia dentro disso. Então, foi um grande desafio para mim, porque a gente, quando compõe um popular, vamos ver o que eu estou fazendo isso, né? Legal. Estou repetindo o que eu cantei, mais ou menos, né? Uma música popular, a tendência, mais ou menos, é essa. A gente faz uns compassos e tende a repetir, porque é da música popular. Mas o sacana do baixo não parava nunca. Ele ia indo, ele ia indo, e a harmonia ia para um lugar muito raríssimo. Eu estou meio, não troquei o chip ainda. Ele ia para um lugar muito estranho, e eu tive que me submeter a essa estrutura harmônica dele. Então, só para dizer para vocês que isso é uma experiência que vocês quiserem fazer, experimentar, pegar um prelúdio de algum autor clássico, é uma experiência muito interessante ter que desenvolver uma melodia numa estrutura que você não pode mexer. É um grande esforço, né? Então, vocês querem que eu toque um pouco dessa... Aí eu coloquei essa melodia em cima. Aí eu ficava andando pela casa e ficava ouvindo e cantando, né? E eu não gravava nunca, eu estava fazendo, para exatamente me obrigar a estar sempre voltando ao começo. Então, eu ficava cantando para não esquecer o voltado que eu tinha cantado. E aquilo foi se construindo aos poucos, e em alguns dias estava pronto. E a melodia ficou assim. E a melodia ficou assim. Ararrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr Não me lembro, não me lembro mais, não vou me lembrar. Estou distraindo, não precisa pra ver, não precisa pra ver. Só pra conversar pra vocês assim, eu fui indo e fui criando essa melodia, né? Aí era uma música sem letra, né? Aí como era um tema de Bach e ficou um tema muito pungente, né? Acabou depois vindo, veio naturalmente uma coisa meio religiosa, a música se chama Perdão, a palavra Perdão, por si só, ela tem uma carga religiosa grande, né? Mas ela é uma letra realmente muito densa, muito pesada, assim, que o personagem, eu no caso, vou pedindo perdão às coisas que me fizeram bem, é uma letra realmente terrível, assim, né? E, bom, aí vai, isso é uma experiência de composição que eu queria falar. Uma outra experiência, deixando pago com essa música, né? É uma música que é assim... Eu estava com um poema na minha frente. Aí é natural, ela que pede que eu repita isso. E a trotezito no mar Foi aumentando a distância Deixar o rancho da luta Humberto pela neblia Por exemplo assim, e a trotezito no mar Foi aumentando a distância, quer dizer, é uma música que já Sugere andar, né? Então ela está se movimentando A própria... é o sujeito, né? Está andando a cavalo e vai indo Tudo em tom menor, vocês observam, né? Tudo em tom menor, uma música melancólica O cara no campo e tal Aí depois ele dizia Sempre gostei da morena Sempre gostei da morena É a minha cor predileta Aí eu pensei, pô, não posso cantar isso em tom menor Se eu botar Sempre gostei da morena É a minha cor predileta Então não gostou da morena o suficiente, quer dizer Não convence, certo? Aí eu pensei, pô, parei aqui Maior Que é uma coisa bem... bem da música popular, né? Uma parte maior, uma parte... Quando eu fiz no momento, eu pensei, ah, eu vou fazer isso É tão simples esse negócio Sempre gostei da morena É a minha cor predileta Né? É natural que vá para um tom maior Então nesse momento são decisões que a gente toma nesse momento Aí eu olhei o poema E a partir dali eu me dei conta do seguinte Eu teria uma volta ao tema melancólico E entrava bem o menor, uma vez mais O cruzo, a última cancela Do campo para o corredor E depois o seguinte é Como é linda a liberdade Sobre o lombo do... Aí eu, por uma sorte, vamos dizer assim O poeta também alternou momentos tristes com momentos de alegria Porque é um sujeito... é como a vida da gente A gente vai... aqui a gente está triste A gente está aí que o cara está a cavalo Pensando em coisas boas, coisas melancólicas e tal Né? E no final, de novo, fica adenso Falam muito no destino Até nem se... aí menor de novo Aí no final ele diz Eu vou voltar para a querência Lugar onde fui Não vou terminar em menor Marido Não vou terminar em menor Lugar onde fui Marido Terminou em tom maior O meu irmão Cleiton me disse Pô, tu vai terminar sim em um lá maior Porque é feio, em princípio Fica feio isso Mas não, tem que ser Porque o cara está feliz que ele vai voltar Ele está dizendo que ele vai voltar É uma coisa positiva, entendeu? E a música pede isso Porque a música sempre, nesse momento, ele ia para o maior E depois seguia no maior Mas ele vai terminar em suspenso, na verdade Porque ele também vai voltar no futuro Então, são pequenas coisas de musicar uma letra Que é importante a gente ter em conta Tudo isso são coisas que surgem assim Dessa intuição que é bem da música popular Outro dia, conversando com um compositor Da música clássica Vamos dizer assim Compôs uma canção Me mostrou a canção E eu disse Tá, tá super legal e tal Mas isso não é uma canção popular É uma canção Mas ela tem Eu digo assim, por exemplo Ela não me Eu não consigo ouvir a letra dela Porque a música Ela tem uma Ela tem uma relevância Maior que a letra Vamos dizer assim E na canção popular É como se as coisas se amaldamassem Uma coisa não se separa mais da outra Então, eu inclusive assim Vocês sabem que a gente Não lembra às vezes de um poema Mas se começar a cantar esse poema A gente lembra dele Se ele ganhou música um dia Então a música A música tem esse poder De... Tem muito mais poder de... Sei lá De funcionar na nossa memória Do que o texto escrito e tal Então a canção popular tem esse... Essa característica, eu acho De essa... O compositor ter essa percepção De encontrar isso Quer dizer Não é fazer uma bela melodia Para uma letra Pode ficar lindo Pode ser Mas aí já passa para um outro contexto É quase como uma... Aquela letra que às vezes está dizendo Uma coisa bem objetiva Soa como uma distração São os sons que estão rolando Dentro daquela música Onde a música tem uma preponderância Vou dar um exemplo Do uso do capotraste Eu compus uma música Do mesmo disco Que tem o perdão É uma chamada Longe de você Essa música Eu primeiro compus Quando eu compus Eu estava com o violão E fiz... Sei lá Não sei como é que a música surge Mas eu estava ali Acho que eu até Estava fazendo outra coisa Estava com o computador Alguma coisa assim Eu fiz um mi maior E cantei... E cantei... Vocês veem que a harmonia não muda nunca É o mesmo grupo de acordes Sempre Legal Eu sempre busco a síntese E quanto menos acordes eu puder usar Acho que mais força ela vai ter Certo? E mais longe eu vou estar do Tom Jobim Porque eu usava 50 acordes numa música Isso aí tem um trilhão de músicas Com esses acordes Ela não tem graça nenhuma Para mim Então eu pensei Como é que eu posso... Eu gostei dessa melodia Eu gosto da sequência harmônica Mas falta algo nela Como é que eu posso torná-la interessante? Aí eu fiz o seguinte Último, ó Estão ouvindo? Então as cordas soltas Já tá aí, ó Já tem um mar aqui acontecendo, né? Agora eu vou agarrar Só cinco cordas de baixo E vou deixar a sexta solta Certo? Temos um Mi aqui, né? Pro baixo Certo? Aí eu faço Estou vivendo em outra dimensão Longe de você Olha a nota Habitando o fundo de um vulcão Que eu domestiquei É outro mundo, né? Mesma canção Virou outra coisa O que acontece nessa harmonia aqui? Observem Esse meu dedo Como ele se movimenta Olha O J na ponta Um ciclo Né? Um esplêo marido O que acontece nessa harmonia aqui? O que acontece nessa harmonia aqui?